No coração de Porto Alegre, havia um pedaço de cerca de um quilômetro de ferrovia, e trilhos, porém, tratava-se de um projeto de trem abandonado. Esse projeto, fruto da mente de um gaúcho, era conhecido como aeromóvel. Ele prometia revolucionar o transporte em Porto Alegre, oferecendo uma alternativa moderna para o deslocamento urbano. Contudo, enfrentou vários obstáculos e acabou sendo deixado de lado. A ideia, no entanto, ganhou força novamente, e em 2013, o aeromóvel que liga o aeroporto à estação de trem foi inaugurado. Entre dificuldades com esse novo aeromóvel e esforços para reativar o projeto original, o caos ainda predomina nas ruas. A falta de um metrô eficaz aponta um problema não exclusivo de Porto Alegre. Surge a pergunta. Por que o Brasil, um país de tamanho continental, não tem metrô na maioria de suas capitais? Metrôs são reconhecidos por facilitar o deslocamento e movimentar a economia, criando empregos e dando às pessoas mais tempo livre. Embora não sejam a solução definitiva para os problemas de trânsito, como mostra São Paulo, a criação e expansão de redes metroviárias são essenciais para o desenvolvimento urbano. Mas no Brasil, desafios parecem ampliar-se. Por que as principais cidades brasileiras carecem de trens? E quais são os principais obstáculos para implementá-los? Para compreender, precisamos primeiramente saber mais sobre esses sistemas de transporte. Nas grandes capitais do Brasil, nota-se uma ampla diversidade em opções para se locomover. Essa variedade inclui desde o metrô e ônibus até trens urbanos, táxis, serviços de carona por aplicativo, carros próprios e bicicletas. Importante destacar, o metrô e os trens urbanos não são idênticos. Muitas vezes, a diferença entre trem, trem urbano e metrô confunde as pessoas, principalmente aquelas que não estão acostumadas com os detalhes de cada um. De maneira geral, esses meios de locomoção se movem sobre trilhos. Contudo, existem diferenças significativas entre eles. O trem é mais parecido com uma locomotiva que leva vagões atrás de si. Costuma ser mais comum nos subúrbios e áreas metropolitanas, onde há mais espaço para os trilhos. Estes, inclusive, podem ter outras funções, como transportar cargas. As estações de trem tendem a estar mais afastadas umas das outras, e os próprios trens podem ser bastante longos, chegando a até 250 metros. O trem urbano, por outro lado, visa atender o deslocamento dentro das áreas metropolitanas. Conecta o centro das cidades a subúrbios e regiões mais afastadas. Esse tipo de trem tem paradas mais frequentes e próximas, além de horários mais regulares, tornando mais fácil para os passageiros acessarem o centro urbano. O metrô, distinto dos anteriores, é conhecido por sua rapidez e eficiência. Seus trajetos cruzam a cidade, facilitando o trânsito de passageiros entre diferentes áreas urbanas. A maior parte de suas linhas é subterrânea, o que permite a operação livre de obstáculos como semáforos e congestionamentos, tornando o deslocamento mais rápido e fluido. O aeromóvel é um tipo de transporte que se move em trilhos suspensos a 5 metros do chão. Seu princípio de funcionamento é similar a de um barco à vela, usando o ar como força motriz. Dentro da estrutura que suporta os trilhos, há um canal por onde o ar passa, movendo a vela interna do aeromóvel. A força para movimentar o ar vem de um ventilador industrial. A história do metrô no Brasil tem seu início em São Paulo, a primeira cidade a adotar esse meio de transporte. A primeira linha, conhecida como Linha Azul, foi inaugurada em 1972, ligando as estações Jabaquara à Vila Mariana. Naquele tempo, transportava pouco mais de 2.800 passageiros de segunda a sexta. Com o sucesso e eficiência do metrô, São Paulo viu a necessidade de expandir a linha inicial e construir novas para atender a demanda crescente por transporte público. Esse processo de expansão foi contínuo e pensado para atender a uma população urbana em constante crescimento. Atualmente, a capital paulista dispõe de mais de 370 quilômetros de linhas metroviárias, com quase 200 estações. O Rio de Janeiro está em segundo lugar, com uma rede de 287 quilômetros. Em Belo Horizonte, também no Sudeste, há um sistema mais modesto, com apenas 28 quilômetros e 19 estações. No Nordeste, sete das nove regiões metropolitanas contam com sistemas metroferroviários, com Recife liderando em extensão de linhas. Fortaleza segue com mais de 50 quilômetros de extensão. No Centro-Oeste, apenas Brasília possui metrô. No Norte, nenhuma capital oferece esse tipo de transporte. No Sul, Porto Alegre destaca-se com o Trem Surb, conectando o centro à região metropolitana. A falta de metrô em diversas áreas do país reflete as desigualdades no acesso a um transporte público eficiente, impactando diretamente a vida daqueles que dependem dele diariamente. Apesar do interesse em expandir o metrô nas capitais, o desenvolvimento não tem acompanhado o crescimento e as necessidades de mobilidade urbanas, especialmente nos horários de maior movimento. Mesmo num país de dimensões continentais, com cidades maiores que alguns países, o metrô ainda não é a principal opção de transporte, revelando um cenário diferente do esperado. Desde o Mundial de Futebol de 2014, o avanço nas linhas de metrô no Brasil foi bem modesto. Em oito anos, somente 113 quilômetros de novas vias foram incorporados no sistema metroviário do país. Esse aumento simboliza um crescimento anual de apenas 2%. A cidade de São Paulo, mesmo estando à frente neste desenvolvimento, enfrenta severas dificuldades de mobilidade. Os congestionamentos chegam a 1.350 quilômetros, testando a paciência dos moradores. Durante a crise sanitária global, as obras de expansão metroviária praticamente pararam. Com a demanda por transporte caindo 85%, o setor entrou em recessão. Em 2020, projetos em andamento foram interrompidos. Vários obstáculos impedem melhorias significativas nas capitais com metrô. Há projetos parados, outros nem iniciaram, acusações de corrupção e esquemas de propina. A qualidade do serviço prestado também é motivo de queixa entre os usuários. Os vagões superlotados, a precariedade e o alto custo das tarifas são problemas cotidianos. Essas questões são mais evidentes onde o sistema metroviário é limitado. Em Belo Horizonte, por exemplo, a única linha de metrô tem 28 quilômetros e opera assim há mais de 20 anos. A expansão depende de várias condições, incluindo a privatização da companhia brasileira de trens urbanos. Em algumas localidades, o alto preço da tarifa impede a implementação do metrô. Em Florianópolis, um projeto foi considerado inviável devido a seu custo. Para que a tarifa fosse de R$ 3,50, seria necessário um milhão de habitantes. Naquela época, a população era de pouco mais de R$ 430 mil. Além disso, os custos de implementação e manutenção das linhas de metrô são elevados, levando muitos administradores a preferirem os ônibus como alternativa de transporte público. Resta a questão, o metrô é realmente mais caro ou menos viável do que os ônibus? E por que tantas questões acabam voltando para o mesmo ponto crítico denominado Brasil? Quando se compara os custos entre o sistema de metrô e o de ônibus urbano, percebe-se inicialmente que investir em ônibus parece menos custoso e mais simples. Com o tempo, o metrô mostra-se mais eficiente e duradouro, além de ter um custo operacional por passageiro mais baixo. Contudo, mesmo com muitas vantagens, o metrô encontra dificuldades em obter recursos para sua implementação e funcionamento. Isso acontece porque exige uma infraestrutura grande e complicada, necessitando de recursos significativos para sua manutenção e operação. A maior parte dos sistemas de metrô existentes recebeu financiamento do setor público. No entanto, vem crescendo a tendência de formar parcerias com o setor privado, o que pode trazer novos investimentos para esses projetos. Mesmo assim, qualquer decisão para a construção de novas linhas deve passar por avaliações políticas, e a captação de recursos públicos torna-se cada vez mais desafiadora. Especialmente em grandes cidades, as denúncias de corrupção, esquemas de propina e lavagem de dinheiro são frequentes, desviando anualmente milhões dos cofres públicos. Desde 2008, no estado de São Paulo, a existência de cartéis e negócios ilegais relacionados com o metrô e com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, tem sido apontada como a principal razão para atrasos e paralisações de projetos. Essas situações transformam as obras em locais abandonados. Além disso, a necessidade de desapropriar terrenos e realocar pessoas impactadas pelas obras do metrô adiciona complexidade burocrática no processo, dependendo de decisões judiciais e da avaliação de impactos ambientais. Por outro lado, os avanços tecnológicos e a automação têm contribuído para a redução de custos operacionais. Isso pode aumentar a vida útil do sistema e oferecer mais conforto e eficiência para os usuários. É fundamental que o uso dos recursos públicos favoreça a adoção dessas inovações de forma justa e acessível, atendendo às necessidades dos cidadãos e assegurando a eficácia do sistema de transporte. As condições das ruas, o alto custo da gasolina, a falta de habilidade dos motoristas e a ausência de empatia no trânsito são pontos que fazem repensar o uso de metrô ou trem como alternativas. O prazer de dirigir seria reservado para momentos específicos. Claro, há situações em que o trem não é a opção mais conveniente, como voltar para casa tarde da noite, fazer compras grandes ou viajar. No entanto, para a maioria das necessidades diárias, gostaria de ter a opção de usar o transporte público. Será que é muito pedir isso no Brasil? O que você acha? Também gostaria de fazer mais uso de metrô? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. Porém, não se esqueça, o mundo está ficando cada vez mais atualizado e os tempos estão mudando muito rápido. Agora, imagine viajar de um país para outro dentro do seu próprio carro. Foi isso que aconteceu. O primeiro carro voador já fez a sua viagem. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e confira.